Olá pessoal, salvações da Técnicas, tudo bem? Nós estamos aqui no Centro de Recria da Agropecuária Mata Branca, unidade 2, aqui em Tabuleiro do Norte, Ceará. E como eu prometi a vocês, eu quero apresentar o produtor parceiro, que é dono desses animais aqui, que nós estamos fazendo a recria terceirizada para ele. Então eu queria apresentar a vocês, Rafael. Valeu, gente. Gente, Rafael Carneiro, quem é do Ceará e grande parte do Nordeste, já conhece. É um produtor de leite aqui, que tem uma tradição incrível. E o Rafael, gente, ele trabalha produzindo leite. Qual é o tipo de animal que você produz lá? Oi, Raimundo. Nós produzimos leite a par, apenas matrizes meio-sangue. Esses animais são oriundos de inseminação artificial, nessas matrizes meio-sangue são oriundos de pílpia. Os animais meio-sangue, eles ficam na fazenda e o animal 3,4, o holandês, você faz o quê? São partes, são esses animais aqui, que a gente disponibiliza para venda, sempre, mas quando elas estão mais eradas, quando elas já estão prinhas e tudo. Mas como a gente vinha conversando aqui, nessa nova modalidade de recria terceirizada, que eu estou bastante satisfeito, e vendo uma oportunidade de negócio, como outras pessoas entrarem em contato com você já, com interesse de adquirir esses animais. Os animais do Rafael chegaram aqui dia 30 de setembro, e nós estamos recebendo algumas visitas, né, para o pessoal ver o sistema. A primeira coisa que o cara pergunta é para vender? Aí eu digo, cara, eu não sei, eu preciso falar com o Rafael. Então, só para entender uma coisa, a gente vai falar do sistema de recria, mas pega desse monte, a sua ideia é que esses animais podem ir até emprenhar aqui no sistema, ou você pode vender antes, foi o caso. Isso, vai depender do interesse do cliente, né? Em todos os estágios a gente tem elas. Aqui é uma amostra, né, que a gente está fazendo esse teste aqui, que eu já venho validar, que eu fiquei bastante satisfeito com esses poucos dias que elas estão aqui, 35 dias, e já estão bem adaptadas. Gente, é o que eu falei para vocês no vídeo anterior sobre o sistema de recria terceirizada. O que nós estamos conversando é o seguinte, né, o Rafael, na verdade, ele está desafogando o sistema dele lá, tirando esses animais que já seriam para a venda mesmo, e priorizando ficar com aqueles que vão permanecer lá na produção, né? Os que ficam são as mei-sangue, e os que saem são 100% das 3 quartos. Nós estamos começando esse primeiro trabalho aqui, o Rafael acreditou nessa proposta, né? E nós estamos juntos achando o ponto ideal para todo mundo. É o que eu falo. Esse tipo de negócio, eu tenho que ser muito eficiente aqui, para dar resultado para você, para você ficar satisfeito, né? E eu espero que você venha com um novo lote, né? Hoje nós estamos com 50 animais, nós estamos construindo novos currais, para que a gente possa ampliar esse negócio. E eu acho que é um passo importante para a profissionalização da tira-leiteira. Isso. Eu acho que é isso que a gente está precisando. É um grande gargalo para todo produtor de leite, justamente essa fase de recria. E para poder chegar logo, com a idade jovem ainda, chegar ao momento de preenche. E aqui é um... Pelo que eu vi, que a gente conversou bastante antes de realizar isso, a gente já está realizando. E eu acho que isso aqui é uma ótima saída. É uma ótima opção. Maravilha. Gente, primeiro eu agradeço ao Rafael por confiar nessa parceria. O meu desafio, eu coloquei no outro vídeo, que eu disse, não, eu tenho que botar 700 gramas por dia nesses animais aí. E, principalmente, gente, usando o sistema nosso aqui, que é todo sequeiro, né? Produzindo palma floageira, produzindo silagem de capim, produzindo cornúcia, glericídia. São as plantas alternativas. E a gente quer mostrar também que é possível ser eficiente nesses modelos. Tá? E eu acho que você está vendo aí, o resultado está aparecendo, né? Então, pessoal, a gente vai passar mais detalhes do sistema para frente. E, Rafael, você quer passar, sei lá, algum contato? Ou o que você quer fazer? Não, você pode ficar em contato direto aqui com o Raimundo, que todo o mérito aqui da recria e do vídeo é do Raimundo. E quem me conheça já pode entrar em contato direto comigo também. E nós estamos aqui para receber o pessoal que você indicar para mostrar. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Estou muito satisfeito. E a gente vai passando mais informação desse sistema, tá? Grande abraço. Saudações à técnica. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.